Oi gente, tudo bem? Hoje vamos a ir a mais uma receitinha. Vamos fazer aí galerinha uma torta de milho salgada, gente. Ela é tão gostosa. Aquela torta assim que impressiona muito pelo sabor e ela é sensacional e muito prática. Sem mais delongas galerinha, vamos à receita. Toda a descrição como sempre estará na descrição do vídeo. Bom, vocês já viram que é uma massa maravilhosa de liquidificador. Então, bora lá. Vou começar aqui colocando o meu milho verde. Estou usando de latinha mesmo. Para facilitar a vida. Ovos. Leite. Vou colocar aqui o azeite. Se você não tiver azeite, pode ser óleo, tá? E aqui vou colocar amido de milho. E farinha de trigo. Deixa eu colocar aqui um pouco de sal. E bora bater tudo. Ó gente, já bati aqui. Agora eu vou colocar o fermento. Coloquei fermento, bati de novo. De volta. Bom, gente, a massa está ali descansando um pouco. Aqui eu tenho um frango, ó. Tiro aqui meu esperto. Franguinho temperado, gostoso. Aqui de básico, refogado, alho, cebola, algumas ervas. Bem gostoso, como todo mundo sabe fazer. Vou colocar aqui um pouco de azeitona. Ceitona. Deixa eu dar um picado aqui nela. Deixa eu pegar aqui na faculdade. Ó, ceitoninha sem caroço. Aqui picando. Pronto. E aqui, gente, eu tenho queijo, ó. Pra gente colocar também. Se você quiser acrescentar mais milho aqui, pode. Se você... Aí você coloca o que você quiser, gente. Se a gente ver como ele fala. Gostar daquele ervilha. Pode também ficar bem gostoso. Aí fica a critério seu. Agora deixa eu pegar lá a nossa massa. Eu já tenho aqui, ó. Minha forma untada e enfarinhada. Agora vamos começar a montar. Aqui, gente, ó. Massinha pronta. Vou colocar aqui no fundo. Deixa eu reservar aqui. Vou colocar aqui. E agora vamos ir com o recheio, ó. E colocando sobre toda a massa, ó. Deixa bem recheado. Bem gostosão. Essa não é a hora de economizar. Pronto, gente, ó. Coloquei o frango sobre toda a massa aqui. E agora eu vou vir com o queijo. Aqui você pode colocar requeijão. Aqui eu estou usando mussarela. O prato também fica legal. Mas, ó. Queijinho aqui. Pronto. E agora eu vou vir com o restante da minha massa. E, ó. Colocar aqui. Gente, é tão gostosa essa massa. Deixa eu ver aqui se é conversão. Aí, gente, coloquei aqui mesmo. Pronto. Ah, vou colocar aqui. Puxa, não. Arrisou. Ó, gente. Vou usar aqui de pacotinho mesmo, ó. Aproveitar, né? Acabou o restinho. Pronto. Agora eu vou levar em forno pré-aquecido a 180 graus por uma média de 35 a 40 minutos. Como eu sempre falo, isso vai depender muito de cada forno. Olha que linda, gente. Aqui de pertinho, ó. Agora, só forno. Gente, ó. Olha que linda. Que maravilha. Tá muito linda, gente. Cheirosa que vocês não imaginam. Gente, vocês viram como tá lindo, meu? Já parti aqui. Ó. Gente, olha essa torta como fica. Úmida. Gostosa. Olha só. Fazer a parte difícil, né, gente? Gostosa. Ó o queixinho aqui puxando. Gente, a massa é leve. Ao mesmo tempo, ela é super úmida. Ela dá aquele aspecto de... Meio cremosa. Nossa. Ela é muito... Ela parece uma cremosa. Ela fica tipo um suflêzinho, sabe? Essa é o correto. Um suflê. Parece um suflêzinho maravilhoso. Gente, ela é muito gostosa. Delícia, 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 delícia. Galera, eu espero aí que vocês tenham gostado. Tenho certeza que vocês irão arrasar. Se quiser, pode trocar aí o recheio. Se quiser fazer de carne. Se quiser fazer um legumes aí, variados, refogados, vai ficar sensacional. Usem a criatividade de vocês. Mas façam aí na opção também que eu deixei aí pra vocês. Que é essa de frango com queijo. Que ficou maravilhosa. Bom, gente, beijos. Até o próximo vídeo. Tchau.